Olá pessoal, então eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre alguns dos dispositivos que eu utilizo nas minhas rinoplastias. Esse aparelho aqui é chamado de piezo. Com ele a gente realiza a rinoplastia ultrassônica. Então essa aqui é a peça de mão conectada ao motor que libera ondas de ultrassom. Com isso a gente consegue fraturas mais lineares nos ossos sem machucar os tecidos em volta. Com isso causando menos edema, menos inchaço, menos roxidão. Com esse tipo especial de ponteira a gente consegue esculpir os ossos, os ossos azais. O nome disso é rinoscultura. Eu vou ligar ele pra vocês verem. Ele libera um pouquinho de água junto enquanto está liberando as ondas de ultrassom pra não aquecer demais os tecidos em volta. E esse daqui é chamado drill. O drill também eu utilizo no final da minha cirurgia pra gente conseguir o mesmo efeito desse aparelho aqui. Só que com as cartilagens. A gente consegue esculpir melhor as cartilagens e dar um melhor acabamento no final da cirurgia.